Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é bem simples, o vídeo é super sossegado se você for comparar com os demais vídeos aqui do canal, que são bastante arrojados, com tutoriais super completos mas por que eu vou fazer esse vídeo super simples? É algo que eu admito para vocês, eu não ia gravar algo desse nível porque eu acho super básico Isso até o ponto em que eu vi uma pessoa tentar empurrar na outra uma pecinha que você consegue pagar R$ 1,50 em cada uma, ou seja, R$ 2,50 no máximo Supondo que seja R$ 2,50, ou seja, você vai pagar R$ 10 em quatro dessas buchinhas Aí o cara que está tentando vender uma original da Saara, o kit original entre aspas, por R$ 100 Cara, eu achei um abuso tão grande O cara querer vender uma peça de R$ 2,50 que você consegue comprar de CG e adaptar na sua Saara por quase R$ 100, com frete ia dar R$ 100 conto, vai Que eu fiquei indignado, falei, cara, eu vou ter que gravar um vídeo para mostrar isso Será que ninguém grava nada? Será que ninguém ajuda ninguém aqui nesse planeta? Saca? Tipo assim, ô véi, vai lá e compra o de CG, corta e faz Coisa simples, eu não precisava nem estar fazendo esse vídeo Mas é porque as pessoas já são assim Elas ficam parasitando os proprietários de motos antigas E aí a moto vai depreciando cada vez mais, como eu vou dizendo para vocês Vai ficando difícil, os caras vão sucateando, vão quebrando, cortando Porque aparece um antigo oportunista, um parasita E vende quatro buchinhas lá do cano do escape Por R$ 100 conto, bem lógica Desculpe o desabafo aí pessoal, tá? É de última hora Eu vou gravar aqui para poder mostrar O segredinho, uma adaptação não Uma instalação bem simples e que você vai gastar menos de R$ 10 Vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto Vem com Deus, é nóis Falou, o Zé Reloginho, o Zé Reloginho, volta a morrer Aí eu tenho um reloginho, ó, reloginho, falou E aí pessoal, como eu falei na introdução Eu vou falar sobre a famigerada bucha do tubo do escape da Saara XLX 350 E claro, todos esses modelos RFVC Honda Na realidade, esse tutorial serve para um monte de motocicleta também Olha só, esses aqui pessoal, são algumas das buchas Essa aqui é uma menorzinha E temos essa aqui, deixa eu pegar aqui Que é a mais padrão Para a Saara, essa aqui está bem velhinha Mas é a título de ilustração somente, beleza? Aqui ó O que acontece? Eu vi uma coisa que Me deixou quase que indignado Assim, nós com muita raiva mesmo Que o cara estava vendendo Um joguinho de buchas desse Por um valor absurdo Só porque ele dizia que era o da Saara, sabe? Então isso incomodou bastante Falei, cara, eu vou fazer um vídeo Ensinando Que é um tutorial bem simples É uma coisa bem Bem tranquila Mas eu vou ensinar O pessoal a Resolver esse problema com pouco custo Mas pouquíssimo mesmo Deixa eu pegar esses Esses aqui Estou aqui com o meu fiel escudeiro Aqui, o Garu Vamos lá Vou pegar aqui em cima Aqui, só para a gente poder Melhorar a coisa aí Bom, pessoal, é o seguinte Com menos de R$8 Você consegue comprar Essas buchas aqui Essas buchas são Da CG 125 E claro O modelo Titan 150 também E paga 1,52 reais em cada uma Super tranquilo Então você vai pagar Menos de R$10 em todas O cara está vendendo Jogo de buchas lá As 4 Dessa área Por quase R$100 Assim, eu achei um negócio que Cara, é um abuso, tá? Vou pegar esse modelo Aqui, que é o mais utilizado Nessa área Para a gente poder fazer um comparativo Então você vai comprar Essas buchinhas aqui, beleza? Normalzinha E vai levar para a sua casa Para você fazer uma pequena Modificação na mesma Qual que é a modificação Que você vai ter que fazer? A primeira É a questão Do comprimento dela Se você Centrar ele direitinho Porque essa aqui Está bem estragadinha Deixa eu colocar na tela aqui E você comparar Vai chegar no final Você vai ter que cortar Um pedacinho aqui em cima Já entro fazendo Um adendo bem rápido Pessoal, é o seguinte Existem marcas e marcas Tem umas marquinhas Que Elas já vendem Tem essas buchinhas já Menorzinhas Tem umas que são Maiorzinhas Então vai depender De qual peça você comprar Mas via de regra Todas dão mais ou menos Ali no escapamento Da Saara Se você seguir aqui O nosso vídeo É claro que você tem que Colocar lá no tubo do escape E acompanhar a circunferência As duas juntas Tem que se encontrar Ou pelo menos Ficarem próximas Que tem muitas dessas Elas não se encontram Elas não encostam Uma na outra Para fechar o círculo Mas isso não tem importância Encostando ou não O que importa É ele dar apoio Para aquele anel Vim Ser encaixado ali E você vim com a porca Apertar E fixar o escapamento Na posição De funcionamento Para poder Ele ficar Com esse mesmo tamanho Esse mesmo comprimento Beleza? Outro detalhe Muito interessante É a questão Da altura Porque se você pegar O dessa área Original Esse modelo Esse aqui Ele tem 19 milímetros Na realidade Está gasto Ele tem 20 Ele tem 20 milímetros Isso, exato 20 Essa outra aqui Que é um modelo menorzinho Que algumas pessoas usam Ele tem a metade Ele tem 10 milímetros Está dando uma diferencinha Mas isso aí Enfim Ignora Você pode cortar com 10 O que você vai fazer Vai pegar essa bucha Vai cortá-la Com 20 milímetros Tirar um pedacinho De 2 milímetros Aqui E o detalhe Mais importante É o ângulo Que você vai Está vendo? Nesse caso aqui A nossa buchinha Está um pouquinho Mais fechada Você vai Abrir Um pouquinho a buchinha Mas tem uns Que vem maiorzinha Mais abertinha Outros vem mais fechadinha Você vai fazer o seguinte Vai pegar o escapamento Da sua saara Encostar essa bucha lá E moldar Com um martelinho Se ela ficar mais fechada Você vai bater Aqui em cima Até ela entrar Ela vai abrir um pouquinho Vai encaixar Zerou Opa Aquela no chão Vou pegar outra aqui Então você vai encaixar Aqui em cima Agora se ela ficar Mais larga Estiver mais abertinha Você vai bater de cá E de cá Até ela fechar Ali na circunferência Do escapamento A questão Dessa base Vamos chamar de chapéu Do chapéu Ele não muda É praticamente o mesmo Você observar Dá certinho Estou meio de lado Aqui pessoal Por causa do escudeiro Que está deitado Aqui Está fazendo barulho Demais hoje Nossa senhora Então Você vai fazer isso aí O procedimento aqui Você vai usar um martelo Se você não tiver uma lixadeira Você pode usar uma ceguetinha Aquela nossa serrinha Então você vai recortá-los E montar na sua motocicleta O mesmo assim Aplica a esse modelo menor Que eu falei para vocês Vai medir Vai pegar assim Vai medir aqui certinho O ângulo e tudo mais Fechar o abrir Se necessário Tirar o excesso Que dá para ver Aqui no caso São 3 milímetros Que vai tirar Então Enfim Mas esse aqui Não é muito O olho de santo Não Viu pessoal Tirar um valor aproximado Está tudo belezinha Tirar uns 2 milímetros Enfim É isso E com isso Você vai ter Seu joguinho de bucha Zerado Com menos de 10 reais E você acha na esquina Você não precisa ir Num antigo oportunista Num parasita Que está vendendo Um pedaço de ferro Dobrado Por um valor Absurdo desse E é isso aí Espero ter ajudado vocês Esse foi mais um Rapidinha na garagem Negócio super sossegado Rapidão Estou aqui com Um escudeiro Garu Garu Ah moleque Então meu povo Vocês estão vendo Um negocinho super simples Super tranquilo de se fazer Você não precisa quase De ferramenta nenhuma E cara Pelo amor de Deus Qual a necessidade Que as pessoas tem De querer ficar Parasitando o outro Querem ganhar dinheiro Em cima do outro Do sofrimento do outro O cara está sofrendo Para arrumar Uma motocicleta dele Gente Uma besteira Dessa Custa Meu irmão Tem gente Que vai descer De tobogã Para o inferno Ele só fala isso O final do tobogã Vai ser o colo Do capeta Vai descer Igual aquela A gente falava Antigamente Vocês lembram? O cara desce Num tobogã De gilete E cai na piscina De álcool Que é o cúmulo Da agonia É mais ou menos Isso aí E sabe o que eu acho? Eu acho É pouco E antes de qualquer coisa Eu gostaria de agradecer Aos membros do canal Que estão ajudando É o Metal A Machine Garage Na nossa caminhada Com esse membro Inclusive você pode Ser um membro 3 ou mais Ter acesso a grupos Da crédito do Metal A Machine Garage No Telegram Peço curto e compartilho Esse conteúdo Se inscreva Se não for inscrito Clique no sininho Meus amigos Muito obrigado pela audiência Tamo junto Espero ter ajudado É nóis Falou Tchau Tchau